Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Juventus vence Sassuolo de virada e se aproxima do pódio na Itália. A Juventus venceu de virada por 2 a 1 fora de casa o Sassuolo, décimo, e se aproximou a um ponto do pódio do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira, 25, na partida de encerramento da 34ª rodada da competição. Já como raspadoria abriu o placar para o Sassuolo no fim do primeiro tempo, mas o argentino Paulo de Bala deixou tudo igual pouco antes do intervalo. Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Moise Kean marcou o gol da vitória da Juventus a dois minutos do fim da partida. Com a vitória, a Juventus soma 66 pontos e praticamente garante presença na próxima Liga dos Campeões, já que tem oito pontos de vantagem sobre a Roma. Quinta. Há quatro rodadas para o fim do campeonato. A Juventus ainda tem a possibilidade de brigar pelo pódio do Calcio após o Nápoles, terceiro colocado com um ponto a mais que a Velha Senhora. Ser derrotado por 3 a 2 pelo Impolino fim de semana. Já a briga pelo título é praticamente descartada. O Milan lidera o Campeonato Italiano com 74 pontos, enquanto a Inter de Milão, vice com 72, tem um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira contra o Bolonha. Resultados da 34ª rodada do Campeonato Italiano. Sábado, Torino, Spezia 2, Unione Venezia, Atalanta 1, 3 Inter, Roma 3, 1 Elas Verona, Sampdoria 1, 1 Domingo, Salernitana Fiorentina 2, 1 Bolonia, Udinese 2, 2 Impoli, Nápoli 3, 2 Genoa, Cagliari 1, 0 Lásio Milan 1, 2 Segunda-feira, Sassuolo, Juventus 1, 2 classificação. .JV e DGP GSSG1. Milan 74, 34, 22, 8, 4, 60, 30, 32. Inter 72, 33, 21, 9, 3, 71, 26, 45, 3. .Nápoli 67, 34, 20, 7, 7, 61, 30, 31, 4. Juventus 66, 34, 19, 9, 6, 52, 30, 22, 5. Roma 58, 34, 17, 7, 10, 55, 40, 15, 6. .Fiorentina 56, 33, 17, 5, 11, 54, 42, 12, 7. Lásio 56, 34, 16, 8, 10, 66, 50, 16, 8. Atalanta 54, 33, 15, 9, 9, 57, 39, 18, 9. .Elas Verona 49, 34, 13, 10, 11, 59, 51, 8, 10. Sassuolo 46, 34, 12, 10, 12, 59, 55, 4, 11. Torino 43, 33, 11, 10, 12, 38, 32, 6, 12. .Udinese 40, 33, 9, 13, 11, 49, 52, 3, 13. Bolonha 39, 33, 10, 9, 14, 37, 47, 10, 14. .Empoli 37, 34, 9, 10, 15, 45, 62, 17, 15. .Espesia 33, 34, 9, 6, 19, 34, 59, 25, 16. .Sambdoria 30, 34, 8, 6, 20, 41, 57, 16, 17. Cagliari 28, 34, 6, 10, 18, 31, 62, 31, 18. .Salernitana 25, 33, 6, 7, 20, 28, 70, 42, 19. Genoa 25, 34, 3, 16, 15, 25, 54, 29, 20. .Unione Venezia 22, 33, 5, 7, 21, 27, 61, 34. .Ed, MCD, em Veja Também. .